Salve turma, sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda para mais um vídeo de resultados aqui no canal. Trago os resultados das disputas e cinturões do UFC 273 que acabou de acabar. Na luta principal a lógica prevaleceu e o Alexander, o campeão, Alexander Volkanovski, mostrou o porquê do seu favoritismo passando o carro em cima do zumbi coreano. Venceu todos os rounds, prevaleceu, espancando e o zumbi fez valer o nome de aguentar a pancada e caminhar, continuar caminhando para cima igual o morto vivo e aguentou até a interrupção do árbitro central R.R.B.Din que paralisou muito bem, já não havia mais o que fazer, a supremacia do Alexander Volkanovski era bastante clara e já estava ali batendo um cachorro morto. E ali no terceiro round o R.R.B.Din paralisou com o zumbi coreano ainda em pé. Depois de duas sequências de jab direto entrando muito limpo, balançando o zumbi, o R.R.B.D. achou melhor bará. E eu, dessa vez, eu concordei com o R.R.B.Din. E provavelmente iremos novamente ver a terceira luta, a trilogia entre eles. Apesar do Volkanovski vencer as duas lutas, mas foi o único atleta que trouxe mais perigo para o Volkanovski. Grande vitória do Volkanovski mostrou que o porquê é o rei dessa categoria. No common event, o Aljamim Stanley quebra a banca e vence o Peter Ian. Apesar de ser o campeão, apesar de ser o campeão linear na categoria, o Peter Ian era o campeão interino. A bolsa de apostas dava um favoritismo enorme para o Peter Ian. Porém, o Aljamim quebrou a banca e mostrou por que era o campeão e com certeza deve ter tirado um peso enorme. Porque ele carregava aquele fardo de ser o campeão, falso campeão, por ter vencido por um golpe irregular, um golpe ilegal. Então, ninguém considerava ele o verdadeiro campeão da categoria. E hoje, ele tirou esse peso. Veio muito bem, com bastante movimentação, com as quedas em dias, com bastante movimentação. Inclusive, pegou as costas do Peter Ian algumas vezes durante a luta. E eu acho que foi isso que deu a vitória para ele. Então, assim, ele começou muito bem. Venceu o primeiro round, foi um round bem parelho, mas eu vi vitória do Aljamim Stanley. Eu acho que ele conseguiu encaixar os melhores golpes, conseguiu tocar mais. Na verdade, não tivemos nenhum golpe contundente, mas conseguiu tocar mais. No segundo e no terceiro round, ele conseguiu botar o Peter Ian para baixo, pegando as costas e trabalhando ali no domínio total. Talvez alguns rounds poderiam ser até computados como 10x8. E assim como sempre, o Peter Ian vem crescendo no final da luta. E para mim, venceu o quarto e o quinto. Mas aí já era tarde. Então, bela vitória do Aljamim, prometeu que iria dominar a luta e acabou dominando. Não com tanta supremacia como Farou, mas dominou e venceu. No final do combate, ele desafiou o DJ de Lachó, que promete ser uma grande luta. Hoje tivemos três brasileiros dentro do octógono, representando nossa bandeira. Fiz um vídeo exclusivo para a guerra do Gilbert Durinho contra o Chimaev. Então, se você não viu ainda, corre lá. Eu fiz um vídeo só para a luta deles. Mas, infelizmente, o Chimaev venceu o Gilbert Durinho. Tivemos também a Mackenzie Derne, que acabou vencendo numa luta bastante dura. Uma decisão dividida. Acabou vencendo a Tessia Torres, mas numa luta bastante complicada. Mas o mais importante foi a vitória. Ela não conseguiu impor totalmente seu trabalho de solo. No momento que levou para o solo, conseguiu impor perigo. Mas a Tessia conseguiu defender. Acabou que a maioria da luta foi acabando decidida na trocação. Mas conseguiu bem a vitória, a Mackenzie Derne. Outro atleta que esteve presente hoje no card foi o Daniel Santos. Que acabou, infelizmente, perdendo na sua estreia para o Júlio Arce. Numa luta complicada, mas acabou perdendo por decisão unânime dos juízes laterais. E você? O que você achou do UFC 273? Deixe aqui seu comentário. Deixe aqui o que a sua expectativa foi alcançada. Sem dúvida, para mim, a luta mais importante da noite era a luta do Durinho. E assim, atendeu totalmente minhas expectativas. Durinho deixou uma guerra. E como eu falei no vídeo aqui, vocês podem ir lá. Se não tiver o link aqui, eu vou tentar botar o link. Mas se não tiver lá, bota aqui. Vai estar no vídeo aqui embaixo em nosso canal. O Shimaev, o Durinho mostrou que o Shimaev é humano. Mostra lá, veja lá toda a nossa resenha, nosso comentário. Ok? E peço a você que ficou até aqui, até o final. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você gosta de luta como eu, como o pessoal que estamos aqui tentando trazer o melhor conteúdo para você. Faça sua inscrição. Deixe o seu like aqui. Vamos jogar esse vídeo lá para cima. Acompanhe a gente. A gente tem vídeos. Temos eventos ao vivo. Lives, entrevistas. Muita opinião. Muita análise. Então não deixe de se inscrever aqui com a gente. Um grande abraço. Fique com Deus. E até o nosso próximo encontro. Pus.